As exportações do Rio Grande do Sul chegaram a 1 bilhão e 700 milhões de dólares em outubro. O levantamento divulgado hoje pela Fundação de Economia e Estatística aponta que o valor é quase 20% maior do que em outubro de 2010. O volume de produtos gaúchos enviados para fora do país foi 11% superior ao mesmo período do ano passado. A agropecuária e a silvicultura exportaram mais de 216 milhões de dólares, segundo a Fundação. A soja representou 88% desse valor. É o principal produto agrícola exportado pelo Rio Grande do Sul. Já as indústrias venderam para o exterior quase 1 bilhão e meio de dólares. Destaque para o aumento na participação dos automóveis e ônibus, além dos caminhões e peças. Na contramão está a indústria de calçados que segue perdendo posições. Nos últimos 12 meses caiu 1 ponto percentual. Os embargos da Rússia à carne suína fizeram com que o setor caísse 2,5 pontos percentuais. O desempenho dos próximos meses depende principalmente de dois fatores. A demanda da China por produtos agropecuários e soja e o desenrolar da crise mundial. Se a crise aumentar o seu impacto sobre as economias desenvolvidas, então a tendência é que as exportações da indústria deem uma arrefecida. Mas se a crise, digamos, não afetar tanto, então a indústria pode manter o crescimento maduro que ela tem mantido nos últimos anos. Novas cinzas do vulcão chileno Pugeuê estão em território gaúcho. Juliana Serafim, essas cinzas podem chegar a Porto Alegre hoje ainda? Boa noite. Boa noite. É uma preocupação de quem vai viajar de avião, né, Vanessa? Nós vimos uma imagem de satélite que registra a pluma às sete horas da manhã de hoje. A parte circulada é a nuvem de cinzas que avança pelo Rio Grande do Sul. Mas, segundo a somar meteorologia, neste momento as cinzas estão bem dissipadas e não devem causar transtornos nos aeroportos do estado. Na previsão do tempo, amanhã teremos um dia de sol. Nesta quinta-feira, tempo seco e predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. Amanhã o dia começa com as temperaturas mais baixas. Mínima de sete graus em Caxias do Sul. Durante a tarde faz calor em algumas regiões. Máxima de vinte e nove graus em Quaraí. Na região metropolitana, mínima de onze e máxima de vinte e oito graus. Em Porto Alegre, tempo firme com sol entre poucas nuvens. Na sexta-feira, a massa de ar seco permanece sob o Rio Grande do Sul e garante mais um dia com o tempo aberto. No sábado, o dia começa com temperaturas baixas. Mas, com o sol predominando, a tarde pode passar dos trinta graus no interior do estado. Vanessa. Obrigada, Julio. E até amanhã. Até amanhã. E hoje tem música na Agenda Cultural. Confira. Nesta quarta-feira, em Porto Alegre, tem show do sertanejo Daniel. Ele sobe ao palco no Teatro do SESI a partir das nove horas da noite. Os ingressos custam entre R$ 95 a R$ 250. Amanhã, na Opinião, a comunidade ninjitsu faz show com todos os sucessos da carreira para gravar DVD. Na mesma atração, a banda ainda conta com diversas participações especiais de músicos e cantores. Começa às onze horas da noite. O valor do ingresso é R$ 30,00. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.